o salve rapaziada de boa pra quem não conhece o renan da fut passando aí para postar a grande final é da categoria sub-12 vamos jogar contra o time que a gente se enfrenta na estreia beleza acompanha contra a equipe do ramos forte equipe aí tem um aluno meu também que jogou para joga para mim joga para eles também que é o vitinho e ele vai jogar a final para eles beleza porque ele jogava antes jogar como o time jogava por ramos então ele esse campeonato ele falou que ia jogar por ramos então ele resolveu jogar por ramos beleza mas quem quiser trocar uma idéia comigo saber como funciona o meu projeto pode me chamar no whatsapp beleza quem quiser comprar alguma coisa da da minha loja do meu site também passa no direto no site www.renanfuts.com.br beleza então deixa o like aí se inscreve no canal tamo junto é nós obrigado por tudo valeu fui e acompanha amanhã a do sub 14 e depois sobre 16 beleza é nós tamo junto fui apaziada grande final aí sobre 12 pode ir mais eu acho que vamos ensinar na rede para o mais nada um pouco um pouquinho um pouquinho um pouquinho um pouquinho Alisson, Tauan, Chimbala, Mutinhas, Dadizinho, Gabriel, Juliana, Gu, Tauan, Brantinha, Nuca, Jaca e... aí... O time dos caras tá aqui, o time adversário aqui, o chocolate e a nossa torcida tá lá, a torcida do Ramos tá aqui, é esse time aqui e a nossa tá lá. Gostar! O que é esse time? Gostar! É hoje, é hoje, é hoje. Fechar o gol, hein? Fechar o gol. Bom jogo, é nóis. Bom jogo. Bom jogo. Bom jogo. Bora. 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 Soco. Vamos, Luquinhas. Quero o gol. Chuta, pancada. Igual você faz no treino. Abriu, chuta. Vamos. 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 Cabeça no lugar, sem se preocupar, a torcida está ali para nos apoiar, o adversário também, eles só estão para apoiar, ninguém aqui quer menosprezar ninguém, vocês são crianças, vocês têm que se divertir, tá bom? Vocês não têm que carregar fúria, nada, torcida, em todo canto vocês vão encontrar, vocês só precisam ser crianças, tá bom? Vocês precisam ser crianças e se divertir naquilo que vocês fazem, e é isso que eu quero hoje, que vocês se divirtam, com consciência, beleza? Vamos para cima, hein? Vai começar, vai começar Luquinhas, Davi, Biel, Ritibala. Vamos, caramba! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos! Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos 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 E aí, bate no gol, bate no gol! Vamos de ouro! Basta, basta, vai! 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 Aplausos 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 Abertura 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 Algunos Abertura 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 MV K Abertura K Abertura K Abertura Boa noite. 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 Boa noite.